A internet começou por ser um protocolo de comunicação entre os computadores, depois um mero serviço informativo, uma diretoria de serviços e de informação, depois, a partir do ano 2000 e, portanto, há cerca de 20 anos, aparece a chamada Web 2.0 e aí aparece toda uma série de interação e, sobretudo, a possibilidade de todos os utilizadores desta rede poderem fazer os seus próprios conteúdos. Antes disso, a internet já tinha massificado, mas nós, os cidadãos, apenas tínhamos a capacidade de consumir conteúdos. A nossa única capacidade de interação com os conteúdos era sair do sítio onde estávamos ou clicar para seguir um link. O conceito de Web 2.0 veio transformar completamente esse paradigma, porque veio pôr nas mãos das pessoas normais ferramentas de publicação e, mais do que ferramentas de publicação, ferramentas de transmissão. E estamos a falar de os blogs, as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. O YouTube também surgiu na sequência deste conceito de dar às pessoas a capacidade de produzirem e partilharem aquilo que produzem. É a geração share. Bom, na base disto tudo estão as tecnologias. Desde logo, as tecnologias associadas à internet. Mas há mais tecnologias. Toda esta interação digital é possível pela convergência de cinco grandes áreas. A internet, os móveis, as redes, a informática e os mídia. Desde logo, as redes de suporte de telecomunicações, que evoluem das redes analógicas para redes digitais. Passámos dos satélites para os cabos submarinos, por exemplo. As redes móveis, que começam, enfim, as digitais a partir de 90, vão, de facto, acompanhar todo este processo de interação digital. No início da década de 90, a primeira geração de telemóveis, só serve para falar ao telefone, não é? E daí para a frente, nós vemos, de facto, que o telefone móvel incorpora uma série de serviços. Toda a componente informática é, de facto, o suporte de estudo, a capacidade de processamento. Tudo isto é, de facto, um caminho de suporte a toda a interação digital que falávamos. Mas não nos podemos esquecer da última grande tendência tecnológica, que é a área dos mídia. Se pensarmos há três décadas atrás, tínhamos a televisão e a rádio. Eram meios unidirecionais que nos obrigavam a estar ali em frente às emissões naquela hora, naquele momento. E nas últimas décadas assistimos a uma revolução muito grande nesta área também. E aí E aí Obrigado.